Olá, galera! Aqui é a Rei, eu vim fazer mais um game assustador pra vocês, meu povo! Estamos aqui no Granny capítulo 2, num mod onde a Granny está bem diferente. Aliás, eu já vou deixando de palavra secreta, diferente, beleza? E as primeiras pessoas a comentarem diferente vão ganhar um belo coração. Deu! Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão! Deixou aí o likezão? Comentou diferente? Então, bora pro game! Galera, deixa eu ver o quê que é. Eu sou meio perdida aqui, né? Como vocês sabem, né? Quem já está aqui há muito tempo, conhece, sabe que Renatinha Games é um show de nubice no capítulo 2. Pra quem está chegando agora, seja bem-vindo e aproveitem o show de nubice na Granny capítulo 2. Eu estou curiosa pra ver como é que ela está, porque eu ainda não abri esse mod, né? Eu abro... Olha, gente, ela está diferente real oficial. Só que eu não consegui ver de perto. Ah! Eu esqueci do véio! O véio também está diferentão, galera! Meu pai do céu! Eu saí correndo e esqueci que tinha um véio pra ver. Fico jogando só um. Acho que tem só a Granny, né? É isso que acontece. Minha nossa senhorinha! Mamãezinha Grannyzinha! Bora lá, galera! Agora eu vou lembrar que tem um véio morando nessa casa, né? Não, é um véio mesmo. O marido da dona Granny. Véio de 200 anos atrás. Como é que eu esqueci desse senhor, gente? Vamos ver, ó. Vamos ver se agora vai descer os dois véios. Casal de véio. Véio e Otice. Ih, desceu só o véio. Ah, não acredito. Eita, lelê, vou ter que ir? Vai escravar. Ai, meu Deus, ela tá muito estranha. Gente, eu não acredito que eu já perdi duas vidas num show de nubice. Desculpem, inscritos. Calma, eu vou me concentrar mais agora pra gente conseguir durar pelo menos 10 minutos nesse game, galera. Vamos lá, vamos lá. É, tu tá acordando, Renatinha, num quarto. Tem três dias pra sair porque tu já perdeu dois dias porque você é uma trouxa, né? Você é uma trouxona, uma noob. Isso é o que você é. Gente, no Granny 1 eu tô quase ganhando no modo extremo, né? Pra vocês verem como eu tô boa aí já no Granny 1. Agora no Granny 2, meu povo. Só ganhei sem os véio, né? Com os véio eu nunca ganhei. Eita, lelê, que não vem ninguém? Vocês tão tudo surdo? É isso mesmo? Vamos de novo. Vamos lá. Que eu não posso subir com a velhice lá, né? Se eu não consigo subir sem a velhice. Vamos ver se agora eles vêm. Vamos lá, vamos lá. Oi, gente! Tá todo mundo dormindo? Esqueceram de colocar o aparelho de surdez? Desceu o véio. Aí a véia não vai descer e vai me lascar. Desceu a véia, desceu a véia. Vem, 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 vem. Beleza, gente. O que que eu vou fazer? Eu já vou diretão pra subir. Porque tem um quarto da véia aqui, galera. Que normalmente fica a arma, fica umas coisas, né? Então já... Ué, não, não, não é esse não, gente. Tô maluca. Aqui, ó. Aqui. Esse quarto daqui é o que tem mais chance de ter arma e essas coisas. E tudo mais. Então... Ih, acho que não vai ter porque já tem alguma coisa aqui em cima. Onde é que vai estar essa arma? Não tá. Simplesmente não está. Vamos abrir aqui. E vamos ver onde é isso que vai dar. Beleza. Tamo numa passagem secreta. Boa. Eu tô jogando... Vamos lá. Ai, fiz barulho. Ai, peguei a Loki. Isso! 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 Isso, galera! Vou conseguir trancar eles lá e a gente vai ter mais tempo pra poder fazer as coisas. Deixa eu me esconder aqui primeiro. Acho que eles não... Ah! Ai, por que que eu tenho que me assustar assim, gente? Quem é que se assusta assim? O Rui, né? Meu namorado. Ele fica falando que é impossível tomar sustos. Ele joga. Ele não toma susto nenhum. Quem são vocês? Tim, Renatinha? Que toma susto com qualquer coisa. Alguém dá um espirro a vocês. Ai, meu Deus! Porque eu sou assim, gente. Eu dou um barulho de espirro. Outro dia eu tomei um susto muito grande com o Rui aqui, gente. Foi muito grande. Eu comecei a gritar tanto que ele começou a gritar achando que eu tinha visto um espírito. Gente, isso é muito real oficial. Eu comecei a gritar tanto de susto com susto que eu tomei vendo ele, que ele começou a gritar achando que eu tava vendo um espírito. Olha o nível de maluquice que é aqui, né? Vamos lá, ó. Foi grandpa, foi granny. Beleza. Vamos ver se a gente consegue colocar essa lasqueira aqui. Conseguimos, conseguimos, galera. Gente, aqui em casa o nível de loucura é grande, é grande. Beleza, eu já vou abrir aqui. Tem uma passagemzinha secreta, né, galera? Então, já vou deixar aberta essa passagem aqui pra facilitar a nossa vida. Já vamos ver se tem algo... Opa, eu vi alguma coisa brilhando aqui. É o pedaço da pintura, ainda não vou pegar. Apesar que precisa, né? Aqui no capítulo 2. Gente, o capítulo 2 é o mais difícil de todo mundo. Opa! Não, mas eu não quero helicóptero. Eu quero fugir de barco, que é mais fácil. Eu vou deixar o pedaço da pintura ali. Aqui não tem nada. Eu tinha que achar a arma, né, galera? Beleza, aqui não tem nada. Vamos ver se aqui tem alguma coisa. Que daqui a pouco eles conseguem se soltar e a gente se lasca. Tá, isso é do barco, eu vou ter que levar. Então, beleza. Achei o plug do barco. Só que o que eu vou fazer? Eu vou esperar os velhos passarem. Ah! Não, 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 velho. Ah, até porque eu achei só o plug do barco até agora, gente. Tá uma ruinzeira isso daqui. Minha Nossa Senhora, tá me dando até dor de cabeça. Quê? Último dia, eu tô tão lerda assim. Ih, meu pai do céu. Último dia eu achei um item. Minha Nossa Senhora. Se eu não... Oh, será que eu consigo pegar daqui? Seria legal, né? Seria top. Mas não dá. Não dá. Vamos tentar trancar os velhos de novo. Vai ser o que a gente vai ter que tentar fazer. Peguei aqui a fechadura. Ai, meu pai do céu. Esses velhos... Ih, lascou. Lascou, 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 lascou. Esses velhos tão muito espertos, meu povo. Esses velhos tão muito espertos, minha gente. Minha Nossa Senhora. Eles deixaram a armadilha pra não poder ficar trolando eles de novo ali, né? Agora a gente vai ter que esperar eles descerem. Esperar eles subirem. Pra gente poder fazer o barulho e trancar eles. É complicado, galera. Granny é complicado. E assim, eu sou boa na Granny 1. Porque eu já sei onde faz barulho. Eu já sei onde estão os itens, né? Então fica bem mais fácil. Fora que na Granny 1 não tem o Grandpa, né? Então fica bem mais fácil. Vamos ver se eles já desceram. Tô vendo ninguém. Gente, será que eles ensurdeceram? Ou eles já vieram e voltaram, né? Beleza, vamos lá. Fiz barulho de isca pra eles. Pra gente poder trancar eles ali. Vamos ver se vai dar certo. Que eu acho que eles esqueceram. Ih, ó. O véio foi? A véia foi. Eu ia falar que eles esqueceram da aparelha de surdez deles. Fechei. Fechei. Foi. Beleza. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o plug. Já vou jogar aqui no chão. Cadê o plug? Tá aqui, tá aqui. Porque daqui a pouco eles acordam, certo? Então já vou jogar o plug aqui. Que já fica fácil da gente pegar. A gente já meio que olhou tudo aqui. Eu vou subir. E vou dar uma olhada nessa cozinha. Alicate. Cutting clears. O alicate eu não sei se a gente precisa. Eu acho que é só pra porta. Ah, a gente precisa pra tirar a eletricidade. Não precisa. Não tem um esquema desse, gente? Gente, eu sou muito perdida aqui. Aqui. Boat key. A gente precisa da boat key, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou droopar aqui, ó. Então a gente já achou dois itens. A chave do barco. Ali tem a carninha da aranha. Pegar. Vamos lá. Eu não lembro como é que faz pra dar a carne pra aranha, galera. Eu não lembro onde a aranha fica. Meu pai, acho que é aqui que a aranha fica. Ah, meu Deus. Tá muito perdida essa Renatinha, gente. E cadê a aranha, gente? Ah, meu pai do céu. Eu tô é muito lascada. Ah! Ai, mãe. Ai, mãezinha. Mãezinha, gera. Gera, toma a carninha, Granny. Ai, não acredito, gente. Gente, pra dizer que eu não fui péssima, né? Eu achei dois itens do barco, né? A chave do barco e o plug. Eu achei o alicate também, que eu acho que é pra cortar a eletricidade e a gente conseguir fugir de barco. Eu não conheço muito bem. Eu tenho que procurar saber mais do Granny 2. Mas tá bem diferente, né? A Granny tá diferente, o Gramp tá diferente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho e nos vemos no próximo game. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.